Salve meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim falar sobre uma questão básica que a gente não percebe tanto, mas influencia muito na nossa saúde, que é a nossa postura. Repare que às vezes você está curvado e tal, você fica totalmente desatraente, chega uma certa idade e você já está cansado, aí está aquela curvada, aí a barriga cresce, o peito cai. E aí, que tal você corrigir a sua postura agora? Eu tenho um corretor de postura que você vai ficar mais elegante, com menos dores e que vai auxiliar no seu dia a dia. O Neoposture você pode usar a qualquer hora e lugar, reduz a carga sobre seus músculos, corrige a postura e alivia a dor, tamanho ajustável, confortável e prático. Ele é fácil de colocar, alinha seus ombros, coluna vertebral, parte superior das costas, eliminando as dores e melhorando sua postura. Compre agora e conquiste a postura para te deixar mais confiante. Garanta agora, na Anjo Cyber Shop.